Fala aí pessoal, e esse é mais um vídeo pra você que quer aprender a fazer grafite. E o vídeo de hoje foi a partir de sugestões que vocês mandaram nos comentários dos vídeos que eu tenho postado. Então eu selecionei e vi que tinha pessoas que pediram pra fazer um alfabeto de throw up em formato bubble letters. Então eu fiz um vídeo, um timelapse, elaborando o alfabeto e ficou pronto e ficou assim. Então eu quero agradecer vocês aí que estão deixando os comentários nos vídeos. E é isso aí, é essa interação e vamos que vamos. Confere o vídeo aí, já deixa um like pra fortalecer e vamos que vamos. Um abraço, até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e 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 Legendas por Quintena Coelho